O esporte empatou com a equipe da Ponte Preta em 1x1 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Foi um bom resultado, mas não foi um bom resultado. Eu vou tentar explicar isso para você. Com o empate e a vitória do Mirasol sobre Londrina, a equipe do esporte caiu para a quinta colocação e está fora do G4. E pode cair até para a sexta colocação. Muito bem, pois é, a equipe do esporte que perdeu uma grande oportunidade de vencer a partida. Porque tinha um jogador a menos, os 45 minutos, aliás, os 55 minutos do segundo tempo. E não conseguiu fazer com que a equipe fizesse o gol da virada para vencer a equipe da Ponte Preta. Deixa eu pedir aqui o like e um joinha, gostei a você aqui no vídeo. Isso, dá essa moral para a gente. Comenta aqui embaixo, fala a sua opinião sobre o jogo do esporte, sobre o time do esporte. Eu vou passar aqui a minha opinião sobre alguns jogadores que estiveram mal no time. Quero que você comente também aqui e destaque também o que você achou do jogo. E claro, vai aqui embaixo compartilhar, copia o link, joga nas redes do grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br. Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, galera. Pode ter certeza disso, hein? Bom, o esporte ficou no empate, saiu atrás numa falha do sistema de zaga rubro-negro. Aliás, começou com o Filipinho, perdeu a bola lá na frente. A equipe da Ponte veio trabalhando e o Pablo Diego de cabeça faz esse gol aí. Você vê o gol do Pablo Diego de cabeça, né? Nas costas do lateral Eduardo, que ficou comendo mosca ali. E o esporte pratou com o Luciano Juba. A defesa afastou mal. O Luciano Juba deu o chute, a bola bateu no chão, enganou o goleiro. E o gol de empate do esporte ainda no primeiro tempo, um a um, esporte, Ponte Preta. O esporte teve um jogador a mais, né? Porque teve o zagueiro da Ponte Preta, foi expulso ainda no primeiro tempo. Ele deu uma controvelada no Ronaldo, o árbitro deu falta, deu cartão amarelo. O Vaz chamou, ele observou e então expulsou o jogador da Ponte. E o esporte ficou o tempo todo, o segundo tempo, com o jogador a mais. Aliás, a expulsão foi antes do gol do Luciano Juba. Tem alguns detalhes que são importantes a gente falar. Alguns jogadores não tiveram bem na equipe rubro-negro. Meu modo de ver, alguns jogadores foram, acho que displicentes, se eu poderia dizer. Jogadores que não tiveram atenção especial. E dois jogadores eu não gostei. O lateral direito Eduardo, nesse gol, ele também errou muito espaço. Inclusive, foi substituído no segundo tempo pelo Everton. E o Filipinho, que saiu no primeiro tempo para a entrada do Icarus, errou muito espaço. Errou bola dentro da área, teve chance de marcar. Enfim, a equipe do esporte não conseguiu imprimir um grande futebol. E o detalhe, o esporte ficou com o homem a mais, teve o posse de bola de 82%. Mas não tem um jogador que faça a diferença na infiltração, pelo menos. E as jogadas do esporte são sempre pela lateral direita e pela lateral esquerda. Tabela, cruza, tabela, cruza. O esporte tem que achar uma maneira de, quando tiver um jogador a mais, o esporte ter o potencial de crescimento, não só pelas laterais, mas também pelo meio. Tentar uma infiltração, ou alguém fazer aquele pivô ali. O esporte tem que treinar essa jogada. Esse QR Code que você está vendo aqui é da Beck Nacional. Você aponta a câmera, entra, cria sua conta com código RNTV, e começa a apostar com apenas um real. Isso. Aí você dá moral para a gente, tá? Coloca o código RNTV. As menores cotações, campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo. E, ó, claro, 100% seguro e confiável. É a bete nacional, é a bete do Vinícius Júnior, a bete dos nordestinos, a bete dos pernambucanos, a bete dos brasileiros. O time do esporte jogou diante da Ponte Preta com o Renan no gol, o Eduardo depois o Everton, o Rafael Thierry Sabino e o Filipinho depois o Igor Cariújo, Ronaldo depois o Kaique, Fabinho depois o Fábio Matheus. O Fabinho, inclusive, saiu com uma contusão, né? Pisaram no joelho do Fabinho no jogo. O rápido deu nem falta. Aliás, deu falta do Fabinho. E Jorginho. O ataque com o Fabrício Daniel, depois Zedinho, Luciano Juba e o Wagner Love. O Enerson Moreira, o técnico. O time da Ponte Preta com o Kaique França, grande goleiro, bom goleiro. O Everton, o Matheus Silva, o Fábio Sanches que foi expulso. E o Arthur, o Filipinho no meio depois o Felipe Amaral. O Ramon Carvalho, o Léo Naldi, o Elvis depois o Tomás, Kaique. E o Pablo Diego depois o Samuel Andrade, o Eliel depois o Tales, o técnico Felipe Moreira. O árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo, FIFA Rio de Janeiro. Os assistentes, Bichael Correia e Carlos Henrique Alves, de Lima, ambos no Rio de Janeiro. O VAR, Jean-Pierre e Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Esse, então, quarteto de arbitragem do jogo Esporte e Ponte Preta. Esporte 1, Ponte Preta também. Muito bem, olha, eu falei que foi um bom resultado e não foi um bom resultado. Foi um bom resultado porque é o seguinte, jogos fora de casa você tem que pontuar. É importante você pontuar. Esporte tem dois jogos a menos, galera. Inclusive vai fazer um no próximo domingo na ilha contra o Vila Nova, que hoje está aí, brigando na primeira colocação junto com o Novo Horizontino. Então, o que é que acontece? Esporte, bom pontuar fora de casa e vencer em casa. Esporte está fazendo dever de casa e está jogando fora e conseguindo pontos importantes. Então, foi um bom resultado dentro do contexto. Mas dentro da situação, era para o Esporte ganhar e aí foi um resultado ruim. Foi um bom resultado para o time da Ponte, porque foi um empate com características de vitória, porque tem homem a menos. Então, o Esporte conseguiu um ponto, bom, mas poderia ter conseguido três. Então, é bom e também não é bom. Porque dentro do que o Esporte propõe o jogo, aliás, o Esporte precisa saber propor o jogo o tempo todo. Primeiro tempo, quem propôs o jogo, quem foi dominante, foi o time da Ponte. O Esporte é melhor que o time da Ponte. O Esporte tem mais qualidade que o time da Ponte. O Esporte é um time que tem variáveis táticas, que tem opções. Inclusive, o Anderson Moreira tentou essas opções e precisa saber que esse time é o time da Série B. entrar com a característica de dominar o jogo, de propor, de ter essas opções táticas e variáveis táticas. E isso a gente não viu no time do Esporte diante da Ponte. Mas, bom, foi um resultado dentro do previsto para uma equipe que vai brigar pelo título e a equipe que vai subir. Então, vejo essa condição. O Esporte agora está na quinta colocação, porque o Mirasol venceu o time do Londrina por 2x1. Fora de casa esse jogo do Mirasol. E foi para a quarta posição. O Esporte está na quinta. O Criciúma, se venceu o seu jogo, que é difícil contra a equipe do Vitória, em Salvador, nesse domingo. Se o Criciúma vencer, o Criciúma empurra o Esporte para a sexta colocação. E aí assume a quarta colocação e empurra o Mirasol para a quinta colocação. E tem o Juventude, galera, que ainda joga. O Juventude tem 18 pontos e 6 vitórias. Se o Juventude ganha, ele vai, mesmo os 21 pontos da equipe do Esporte, 7 vitórias. E empurra o Esporte para a sétima colocação. Então, o Esporte pode terminar rodada na sétima colocação. O jogo do Criciúma, eu acho mais difícil ele bater o Vitória lá em Salvador. Mas o Juventude joga contra o Tom Benz em casa. O Juventude está subindo. A equipe que está crescendo muito. Então, nesse aspecto, eu acho que o Esporte deixou, desperdiçou a oportunidade de continuar no G4 da competição. Mas, assim, o Esporte tem dois jogos a menos. Como eu falei, um é contra a equipe do Vila Nova. Um jogo de 6 pontos em casa. No próximo domingo, é o próximo jogo do Esporte. Domingo, na ilha do Retiro. E depois tem o jogo fora contra o CRB. O CRB também está crescendo. O CRB está bem na competição. Então, são pontos importantes que o técnico Ederson Moreira vai ter que cobrar mais da equipe. E, assim, eu não entendi por que o Cariojo não começou jogando. O Cariojo é muito mais jogador, mais experiente, mais tarimbado. As jogadas saem mais pelo lado esquerdo dele com o Juba do que o Filipinho. O Filipinho foi bem quando o Igor Cariojo não estava suspenso. Mas, depois que o Cariojo voltou, eu acho que o Esporte tem um time pronto e não tem que mexer. Vou falar também sobre o Fabrício e o Daniel. Ao meu modo de ver, o Fabrício e o Daniel estão muito acanhados. Ele tem futebol, ele tem qualidade, tem porte físico, mas ele precisa ter um pouquinho mais de crédito do seu próprio futebol. Acreditar mais. Ser um jogador que pega, às vezes, pela direita, puxa, vai para dentro, não tem medo de levar a falta. Chama essa falta quando precisa da entrada da área. E ele está recebendo a oportunidade, vem se mantendo como titular, mas o Edinho é um jogador que, às vezes, entra e dá um calor pelo lado direito. Então, o Esporte precisa ver essas condições do Anderson Moreira. O Icariojo é titular. O Eduardo foi mal. O Everton entrou já um pouco mais agudo. O Everton renovou o contrato agora, está muito motivado. Também uma opção tática do técnico Anderson Moreira, que precisa fazer variáveis e ver quem está melhor. Qual é a determinação tática desse time para jogar contra esse aqui. E isso eu acho que o Anderson Moreira precisa fazer, na minha opinião. Mas, enfim, acho que foi um bom resultado no contexto da Série B, empate fora de casa, e não foi um bom resultado o empate pelas circunstâncias do jogo. É a minha opinião. Mas comenta aqui embaixo, dá um toque também. Isso, diz o que você pensa, o que você achou do jogo. É isso, fala à vontade, esse é o seu canal, hein? youtube.com.br Mas não esquece do like, do joinha, do gostei, fala para todo mundo do nosso canal. youtube.com.br Fica na paz de Deus, grande abraço. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa Acesse o site, faça seu pedido e recebo a sua Pitu em casa Acesse o site, faça seu pedido e recebo a sua Pitu em casa Acesse o site www.jg техCaprio.com.br Ou seja, no chat barra É isso já é Yepo E isso aqui no canal, pode deixar minha posição